Eu dei R na voz e o menor na conexão falando de amor Teu cheiro tá grudado no meu cobertor desde o dia que a gente ficou Coração trancado, você queimbo cadeado e me conquistou Não sei dizer que isso é amor Não sai do meu pensamento, todos os nossos momentos que a gente viveu Aquele beijo quente que você me deu, todas brincaram com o coração mas ele ainda é seu Não sai do meu pensamento, todos os nossos momentos que a gente viveu Aquele beijo quente que você me deu, todas brincaram com o coração mas ele ainda é seu Tô com saudade da minha menina Eu já tive várias, mas você foi a escolhida Pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo Vai ter amor, atenção Tô com saudade da minha menina Eu já tive várias, mas você foi a escolhida Pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não, enquanto você estiver comigo Vai ter amor, atenção Vai demorar atenção É odeia a minha voz E o meu mano a conexão Me chama de amor, vem com a minha flor Teu cheiro tá grudado no meu cobertor A gente se encontrou, se conectou A conexão perfeita do amor Te prometi que nunca ia te deixar Te prometi que nunca ia te abandonar Eu vou te amar pra sempre minha donzela Eu sou seu príncipe, você minha cinderela Eu sou seu príncipe, você minha cinderela Eu sou seu príncipe, você minha cinderela Tô com saudade da minha menina Eu já tive várias, mas você foi a escolhida Pra tomar conta da minha vida Mas não se preocupa não Enquanto você estiver comigo Vai demorar atenção Vai demorar atenção É o DR na voz E o menor na conexão